E hoje Luiz Gonzaga, o rei do Baião, completaria 100 anos. E os Correios lançaram um selo em homenagem ao sanfoneiro. Na imagem, o artista utilizou vários elementos, retratando a vida sertaneja do cantor e a música Asa Branca, um de seus grandes sucessos. O selo foi lançado nas cidades entre Rios, Bahia, Recife e Exu, em Pernambuco. No domingo, é a vez de Juazeiro do Norte, no Ceará. Os selos terão tiragem de 300 mil exemplares, com valor de R$ 1,20.